O acidente aconteceu no início da noite desta quinta-feira na rodovia ES 181, na região da Serra de Anotiba, interior do município de Alegre. O ônibus transportava 28 estudantes da UFIS e de uma faculdade particular de Alegre. Duas universitárias morreram, Tereza Fausta da Silva, neta de 20 anos, e Joilma Couto, casador. A estudante de psicologia chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. Os estudantes saíram do município de Muniz Freire e seguiam para as faculdades em Alegre quando o acidente aconteceu. Segundo testemunhas, o ônibus tombou depois de perder o freio em uma descida. Alguns estudantes que estavam sem o cinto de segurança foram arremessados para fora do veículo. O corpo de bombeiros não conseguiu contabilizar o número de feridos, já que o resgate foi realizado por ambulâncias dos municípios e também por populares. O acidente causou comoção. Centenas de pessoas foram para a frente da Santa Casa de Muniz Freire em busca de informações sobre feridos. As prefeituras de Alegre e Muniz Freire decretaram luto oficial. A polícia acredita que as condições de conservação do ônibus podem ter contribuído para que o acidente acontecesse. Os pneus estavam carecas e o eixo traseiro amarrado por aranes. O ônibus de uma empresa particular era fretado pelos alunos, que pagavam cerca de R$ 100 pelo transporte. O motorista fugiu no momento do acidente, mas depois se apresentou à polícia. O motorista fugiu no momento do acidente, mas depois se apresentou à polícia. Obrigado.